Mas, querida, o Picasso é pra casa de verão, não pra de inverno. Ah, espere, uma ligação. Ups, são só uns trocados, pode deixar. Que barulho todo é esse? Isso é... dinheiro? Alguém deve ter deixado cair! Ei! Senhorita! Alguém encostou em mim! Não nos roube! O quê? Não, você deixou cair! Oh, mas que preciosa você! Vamos ficar com ela? Podemos? Prometo cuidar dela. Aqui está! Eu não quero isso. Então, o que você quer? Oh! Isso, não se assuste! Vamos te limpar, você está cheirando muito mal. Ah, ok. Obrigada. Essa é divino. A última moda em Paris. Olá, querida. O que está acontecendo? Bem, adotamos uma mendiga e preciso de uma transformação pra ela. Onde ela foi? Minha nossa! Eu posso usar isso. Quem jogaria isso fora? Eu amei! Vem aqui, que constrangedor. Essa é a mendiga, digo, a menina de quem eu estava falando. Dá pra fazer algo com isso? Bom, eu sou uma gênia criativa, mas isso é um desafio. Ei, como está? Mas, querida, eu amo um desafio. Essa saia vai combinar com o tom de pele dela. Uau, super limpa! Ainda não terminamos. Experimente isso. Ah, você errou. Eu não tinha gostado mesmo. Essa vai ficar bem chique. Como você faz isso? Não importa. Amei! Me sinto uma princesa. Ela parece rica. Obrigada. Por favor, pegue isso. E mais um pouquinho pelo incômodo. Foi um prazer. Tchauzinho, Mossa Fashion. Essas roupas são horríveis. Elas vão para o lixo. O que houve? Olha essa sala. É muito melhor que a minha lixeira. É ouro de verdade? Nunca vi nada assim antes. Essa casa é enorme. Uhul, olha isso. Acho que é arte. Uau! Um ratinho! Meu próprio animal de estimação. Ele me lembra do ratinho da lixeira. Toma, rapazinho. Ei, não seja guloso. Faz cócegas. Que tempos felizes. Quer sair da gaiola? Tudo bem, não fique envergonhado. Olá! Você é muito fofo. Tá com fome? Vamos experimentar essas sementes. Toma. Não? Você não quer? Ok, sobra mais pra mim. Nada mal. Na verdade, é bem bom. Olá, querida. Está se acostumando? O que você está fazendo? Que absurdo! Comida! Agora! Me dá isso. Ei, cadê as sementes? Valeu! Agora sim. Não acredito que fiz isso. Oi, senhor unicórnio. Você é tão lindo. Tranquilo e sereno. O que foi isso? Oh, fui eu. Ok, hora de trabalhar. Não se mova. Não diga uma palavra. Você valerá um grande resgate. Oh, que pesada. Querida, hora de acordar. Minha garotinha! Ela se foi! Alô? Pegamos sua filha. Queremos o resgate hoje. Não estamos de brincadeira. Oh, que é isso? Você quer se soltar? Garota irritante. Ok, nada de gracinhas. Pronto. Dá pra ficar quieta agora? Eles estão com a minha princesa. Querida, o que houve? Ela se foi. Eles querem um resgate. Ligaram e ameaçaram machucar nossa bebê. Precisamos pagar em dinheiro. Agora, ela deve estar aterrorizada. Não se preocupe. Eu tenho dinheiro trocado em algum lugar. Ok, hora de examinar você. Abre o bocão. O que você está fazendo? Eu estou cego. Ok, acho que é tudo que havia na minha carteira. Rápido. Esse tom é tão lindo. Fica muito bem em você. Os caras vão pegar no meu pé por isso. Preciso mudar para assalto a bancos. Não gostei da ideia. Vamos pegar a nossa bebê. Pronto. Mamãe e papai estão aqui. O quê? Você precisa comer tudo. Por favor, leva essa garota embora. Você está bem? Estamos tão preocupados. Eu tenho isso. Rende uma boa picada. Não. Por favor, não. Feliz aniversário. Temos presentes para você. Rápido, traga-os. Vamos, sem espiar. Ok, pode olhar. Uau! Uma boneca incrível. Obrigada, mamãe. Amei. Não esqueça do controle. Divirta-se. Vai, experimenta. Que empolgante. Aqui vai. Olá. Sou a princesa Sparkle. Quer ser minha amiga? Ela é muito realista. Oh, ok. Que aperto de mão. Posso ela parar? Ah, desculpa, mãe. Não sei como fazer isso. Oh, doeu. Que imbecil. Vou ao manicure. Vamos testar de novo. Desligando. Ok, não era isso que eu queria. Talvez se eu tentar assim? Ai. Ótimo. Não deve ser tão difícil de controlar. Incrível, ela está dançando. Vamos nos divertir. Já estragou? Nada bom. Tenho que destruir as evidências. Vou deixar isso aqui. E fugir. Conectando. Nunca tinha visto um pop-it dourado. O que é isso? Bem-vindo ao seu novo lar. Temos uma irmã pra você. Nossa, que estranho. Tudo o que eu sempre quis. Bem-vindo à família. Quando o amor é verdadeiro... Não importa se o dinheiro é pouco. Ou importa. Só mais um pouco. E é hora de fazer a pergunta. Ah, Kevin. Tô ficando cega. Esse é o problema dos grandes diamantes. Claro que vou casar com você. Senhorita, pede. Hora de acordar. Vai ser um lindo dia. Ah, dormi como uma pedra. Seu hobby, senhorita. Obrigada. Vou tomar um banho. Qualquer coisa pra me ajudar a relaxar. Espero que a água esteja quente. Os flocos de ouro ajudam demais. Eles fazem maravilhas pela pele. Eu poderia ficar aqui o dia todo. Tá tão frio aqui. É um apocalipse. Eu precisava tanto de um sono tranquilo. Quem precisa de café com um alarme desses? Segunda-feira é sempre difícil. Um banho deve ajudar. Água quente seria ótimo. Ou qualquer coisa do gênero. Não paguei a conta de água? Olá! Acho que meu dia vai ser meio sujo. Lenço umedecido é melhor que nada. O cheiro é ótimo. Espero que um lenço seja suficiente. Ou dois. Ou três. Tô usando isso como se fosse água. Vale tudo pra me revigorar, né? Espero até ver o vestido que encontrei. Assim é brilhante e coladinho. Você vai se apaixonar. Talvez você precise de óculos. Você está totalmente certa. Sério? Sem chance. Deixa eu ver aqui. Acho que você vai gostar deste. Você não me conhece. Nem um pouco. O que foi? Não tenho absolutamente nada pra vestir. Poxa, meu estilista perdeu o jeito. Talvez algumas comprinhas ajudem. Obrigada, querido. Espera um segundo. Eu tenho dinheiro. Muito dinheiro, na verdade. Aqui, faça as compras pra mim. Uau! Ok! Tem algo aqui? Opa! Outro saco de batatinha! Ei! É o vestido de nova dos meus sonhos! E custa... Nem consigo dizer em voz alta. Caramba, não tem mais nada aqui? Nossa! Que cheiro horrível! Mas pode ser a solução perfeita! Ela levou o meu lixo? Docinhos, cheguei! Ai, você está deslumbrante! Não precisava! Hum... Isso me lembrou de uma coisa! O quê? Preciso encomendar um novo iPhone rosa! Pra mim também, hein? Nada é melhor que delivery! Olha, eles combinam! Posso carregar tudo aqui! Com certeza! Que dia horrível! Algumas flores me animariam! E essas são muito lindas! Será que pertencem a alguém? Só uma zinha! Proprietade privada, madame! Eu não fazia a menor ideia! É mesmo necessário! Não sou criminosa! Eu juro! Chega dessas lágrimas! Ok, ok! Espero que tenha aprendido a lição! Aprendi! Obrigada! Tira a mão daí, senhora! Tira a mão daí, senhora! Que dia maluco! Devia ter ficado em casa! Espera! Alguém pensou em mim! 28, 29, 30! Ok! Você tem que cantar! E cantar com sorriso no rosto! Estão contratados! Divirtam-se! Você está cordialmente convidado para as núpcias da Betty! Com certeza ela é criativa! Hora do casamento! Os sinos vão tocar! É da Betty! Veja a Betty sorrindo enquanto ela caminha para o altar! É o convite de casamento da Betty! Uou! O que é isso? Valeu! Convite artesanal é muito mais exclusivo! É tão pessoal! E não custa quase nada! Beleza! Vamos ver o que temos! Espero que fique bom! Você está cordialmente convidado para o nosso casamento! Esteja lá ou fique de fora! Rápido! Vamos enviar! Enviando! Esqueci de pagar a conta da internet! Não podemos enviar o vídeo! Não ter dinheiro é uma droga! A menos que... Vem comigo! Que lugar bacana! Rápido! Antes que alguém perceba! Temos conexão! Enviou? Vamos casar, baby! É melhor ir andando! Esses bolos de casamento não tem graça! Olá! Este é o nosso modelo mais caro! Você quer me passar a perna! Talvez este seja mais o seu estilo! É o surpresa de morango! Morango entediante, você quer dizer? Já sei! Tenho um reservado às noivas mais sofisticadas! Claro! Com certeza! Obrigada por nada! Eu tenho mais um! Que perda de tempo! Por que você não me mostrou antes? É tudo o que eu sempre sonhei! É todo o seu, futura noiva! Ufa! Você está sorrindo! Você já imaginou um bolo de casamento assim? Tão romântico! É perfeito para uma princesa! Ei, amor! Olha esse bolo! Custa mil dólares! Mas eu quero mais do que qualquer coisa! Vamos ver o que eu posso fazer! Vou pegar mais um turno no trabalho! Tá bom! Se eu pudesse... Espera! Oh, Betty! Acho que esse é do seu gosto! Por que um bolo gigante? Quando você pode ter um só pra você? Eu te amo! Ah, estou linda! É tão bom ter algo quente pra beber! Hum, isso não ficou bom! Você pode tirar uma foto minha? Com certeza! Ops! Meu café! O que eu faço? Ah, já sei! Ai, meu Deus! O que é de errado com você? Aqui! Use isso! Você enlouqueceu? O quê? São só alguns trocados! Se eu for rápido... Vai dar certo! Isso é hilário! Uma festa! O que vou vestir? Vai ser bom! Hã? Ah, não! Eu não estou com uma boa aparência! Uou! Eu pareço o pé grande! Eu preciso fazer algo sobre isso! Vamos! Alô? Eu preciso da sua ajuda! Ok! Com o que estamos lidando? Podemos começar? Coloque isso! Não são estilosos, mas tudo bem! Você pode sentir algumas pequenas picadas! Quase pronto! Isso é tudo! Nossa! Não senti nada! Ah! Aqui está! Seu pagamento! Claro! Obrigada! Isso é mais poderoso do que eu pensava! Eu tenho que ir! Qual é o problema dela? Meu cabelo! Eu estou... Eu estou careca! Ah! Não vejo a hora dessa festa! Mas não posso ir assim! Parece que uma floresta! É melhor eu me depilar! Deve haver algo aqui que eu possa usar! Ah! Meu fiel aparelho! Ah! Acho que ele já viu dias melhores! O que mais tem aqui? Ah! Uma lâmina nova! Mas precisa de um aparelho! Hum! Isso pode ser útil! Acho que pode dar certo! Vou fixar o garfo na lâmina! E vou ter pernas lisas já já! Aqui vai! Cuidado! Não foi tão pouco! Meu braço está pronto! Acabou! Finalmente! Não correu tão bem quanto eu esperava! Que um monte de band-aides! Parece que vou ficar em casa! Típico! Onde ela está? Você está aqui! Isso é pra você! Uh! Pra que isso? Eu não quero! Eu trouxe o meu! Ok! Eu fotografo meu melhor ângulo! A iluminação está boa? Com certeza! Vamos levantar alguns pesos! Uh! Sinto a queimadura! Ficaram boas? Já chega! Tenho que trabalhar em cor também! Preparada? Esse pão treino é tão pesado! Isso é adorável! Consegui! Certo! Pare! Isso está ficando demais! Ai! Que treino! Aí está seu telefone! Você está falando sério? Eu fiquei horrível! O que você estava pensando? Esse quarto está tão bagunçado! Vamos começar! Estou pronta! Como isso veio parar aqui? Estou com tanta preguiça! Mas acho que tive uma ótima ideia! Se eu pendurar o dia sobre essa porta? Agora feche a porta! Em seguida, passe uma vassoura pelas presilhas do cinto! É perfeito para barras! A dor é apenas temporária! Uou! Isso foi ótimo! Veja a diferença! Agora tenho músculos! Vou posicionar as cadeiras assim! Isso é muito mais difícil! Uou! Talvez eu pudesse usar este pano! Posso pular o dia da perna! Vou sentir meus músculos amanhã! E o chão está limpo! Esse foi um treino adequado! Estou tão feliz que você veio! Já volto! Eu não acredito que ela mora aqui! Que caça legal! Hã? Tem alguém aí? Olá? Provavelmente não tem nada! Ok! Isso é estranho! É apenas a sua imaginação! Não existem fantasmas! Nem monstros! Hã? Algo! Acabou de me tocar! Hã? Começou! Os robôs estão tomando conta! Ah não! Você não! Volte aqui! O que foi isso? O que está acontecendo? Você acha que pode ficar longe de mim? Ei Mickey! Por que você está lutando com o meu aspirador? Seu aspirador? Sim! Eu preciso limpar agora! Essa roupa é fofa! Oh não! Por favor! Fique bem! Ótimo! Era o meu jeans favorito! Acho que vou ter que me trocar! Deve ter algo que eu possa vestir! Preciso lavar minhas roupas! Espere! E agora preciso ser criativa! Uau! Parece que ficou ótimo! E não preciso lavar a roupa! Está na hora de ir! Sério? Isso é tão injusto! Cada lantejão não foi bordado à mão! É a última moda em Paris! Sem chance! Odeei! Que tal este? Tire isso da minha vista! O que mais você tem? Encontre algo para vestir! Já volto! Onde você está indo? Certo! Eu tenho isso! É muito exclusivo! E caro! Finalmente! Uau! Isso tem que ser meu! Eles são perfeitos! Vou experimentar! Sem pressa! Eu fiz isso de novo! Sou um gênio! Isso é tão emocionante! No que eu vou gastar o dinheiro? O que você acha? Eu sei! Estou incrível! O quê? O dinheiro não falta gosto! Obrigada! Por que está demorando tanto? Esse hambúrguer parece ótimo! Estou com tanta fome! Ui! Bom apetite, madame! De novo, não! Estou tão farta de hambúrgueres de ouro! Pelo menos não é lamen! Isso parece delicioso! Eu adoraria comer um pouco de lamen! Oi, Essie! Quer trocar? É claro! Eu vou provar isso! Tem um cheiro tão bom! Faz tanto tempo que não como um hambúrguer! Ai! Meus dentes! O que é isso? Uma corrente de ouro? Isso deveria estar aqui? Não dá mais sabor! O que seja! É tão suculento! Ai! E agora? Um anel de diamante? Esse é o meu dia de sorte! É tão bonito! E combina comigo! Tem algo estranho aqui! Uma cenoura de plástico? Oh, uau! Quem se importa? Esse lábio é gostoso! Devemos trocar mais vezes! E aí? Gostou do meu cabelo? Foi o salão ontem! Adoro esses lábios vermelhos também! Ele vai me beijar? Tenho que retocar o batom! Até amanhã, então! Opa! Ei! Você é tão linda! Oi! Posso te acompanhar até a cantina? Mas eu pensei que... Você estava prestes a... Já estou quase acabando! Cara, essa playlist é demais! Lá lá! Estou limpando, baby! Obrigada! Aham! Muito bom! Quem é a próxima? Olá! Vestido bonito, né? Mas ela sabe cantar? Nada de impressionante! Opa! E essa chuva de dinheiro? Tão brega! Quanto tempo falta pra essa música acabar? Me acorde quando terminar! Ei! Quem é aquela atrás da cantora? Opa! É a zeladora da escola! Essa é a voz dela mesmo? Ela tem estilo! Ela é ótima! Com licença! Não se mexa! Quê? Estou no concurso? Eu? Rainha da formatura? A competição acabou! Essa coroa foi feita pra você! Parabéns! Faz muito tempo que não ouvimos uma voz tão talentosa! Ignore as luvas! Ignore as luvas! Quem essa garota pensa que é? Essa coroa deveria estar na minha cabeça! Agora está tudo certo de novo! Oi, Betty! Quer pegar um cineminha comigo? Podemos ir no seu carro novo? Oi, Mickey! Adorei essa jaqueta jeans! Obrigada! Preciso ir pra aula de química! É impressão minha ou estão sobrando aqui? Minha tinta! E uma tela vazia? Isso vai ser ótimo! Vamos ver se o Thomas vai gostar dessa jaqueta dela depois disso! Preciso ser rápida! Ninguém gosta de roupas manchadas! Vai parecer que ela se sujou de mostarda! Sim! Tem uma coisa na sua jaqueta! Ah, não! Mas eu sempre tomo tanto cuidado! Relaxa! Ninguém vai perceber! Que fiasco! Mas posso dar um jeito nisso! Sua roupa está manchada? Vamos te inspirar a criar uma coisa super diferente! Calce uma luva e pinte a palma da sua mão! Depois, pressione-a contra o tecido! Veja que cores lindas! Respingar um pouco de tinta vai dar um efeito divertido à peça! Prontinho! Pois é! Fiz uma limonada com os limões que me deram! Uau! Preciso postar isso! Sua estampa vai viralizar! O que está acontecendo aqui? Por que a jaqueta dela está tão linda? Sim! Tudo certo por aqui! Uau! É ela mesmo! Com licença! Você não vai a lugar nenhum, senhorita! Talvez essas verdinhas façam você mudar de ideia! Será nosso segredinho! Pode passar, senhorita! E aí, garota! Trouxe um celular novo pra você! Eu já tenho esse! Ah! Eu deveria ter imaginado! Que fiasco! Olá! Posso entrar? Mas eu mesma que fiz isso! Não estou interessado! Ei! Deixa ela passar! Isso é incrível! O quê? Como a Mickey conseguiu chegar ali? Isso não é justo! Eu não sei pintar! Muito bem, turma! Quem sabe resolver essa equação? Alguém? Eu não! Hum! Betty? Já para a lousa! Ah! Tá bom! Vamos! Não tenho o dia todo! Não tenho ideia de como fazer isso! Como é que é? Sente-se! Caramba! Não precisa gritar comigo! Mais alguém? Ok! Pode ir! A Mickey? De novo? A saia dela tem um furo? Que pena, hein? Tente comprar alguma coisa nova, pelo menos uma vez na vida! Estou indo! Ah! Minha saia! Que calcinha brega! Dá pra acreditar? Ei! Já que é assim, vou tirar proveito dessa tensão toda! Esses movimentos são demais! Não pare, ok? Isso vai render um monte de curtidas! Gostei! Vou chamar de balanço da calcinha! Sim! Ficou ótimo! Veja só isso! Todo mundo gostou! Por que isso não para? Já chega! Nada é tão poderoso quanto a garota mais popular da escola! Olha só pra elas! Ainda não fizemos nossa selfie do dia! Não esqueça do filtro! Ei! Nem estou aparecendo! Tire mais algumas! X! Está feliz agora? Ahn... Não! Problemas de garotas ricas! Tem outras coisas com que me preocupar! Como tirar o lixo do meu armário! De onde veio essa sacola? É selfie que elas querem, né? Acho que sei como dar um jeito nisso! Só preciso preparar o cenário! E deixar o celular no lugar certo! Assim ele não vai se mexer! É como um tripé improvisado! Ok! Ei! Esse! Eu? Aham! O que seja! Quer fazer uma selfie comigo? Nós duas vamos aparecer! E? Uau! Ficaram incríveis! E dessa vez eu apareci! S! Olá! Se importa se eu ficar aqui mais um pouco? Qual é o problema dessa garota? Gostou do meu vestido de gripe? É novo! Uau! Parece especial! Aqui está sua bebida! Obrigada! Aquela é a Mickey? Olha só o que ela está vestindo! Deve ser o vestido da avó dela! Muito bem, gente! Bora começar a festa! Que balão lindo! Tive uma ideia! Precisando de um brilho extra? Pronto! Agora use spray de cabelos para fixar o brilho! Vai dar certinho! Lindo, né? Enfim! Aquela é a Mickey? Vem sim! Um outro brilho! Aham! Isso que eu chamo de roupa especial! Tenho que saber onde ela comprou aquilo! E o meu brilho! Finalmente essa aula acabou! Tô faminto! Quê? Eu pensei que tinha trazido um sanduíche! Por que ele está choramingando? Por que ele está choramingando? Aposto que nunca vi uma dessas! Toma, Kevin! Valeu! Obrigado! Obrigado! Mas... Não! É estranho! Espera! Já sei! Ei! Você ainda está com fome? O que tem de tão especial naquela maçã? O pé está lá em casa hoje à noite! Vai ser um arraso! Oh! Oi, meninas! Sai da frente, babaca! Elas não devem ter me visto! Cadê meus óculos? Olá! Alguém me ajuda? Que luz é essa? Esse é seu? Espera! Você pode tirar isso de mim? Não acredito que eu peguei nisso! Preciso higienizar minhas mãos! Bem melhor! Uou! Ei, pessoal! Ei! Quero uma foto! Sorria! Vocês são muito legais! Ah? O que está acontecendo? Um helicóptero? Quem é? Valeu pela carona! Eu gosto de fazer uma entrada gloriosa! É difícil ser tão rica! Essa aula é muito chata! Ei! Prestem atenção! Vamos fazer um teste de matemática! Eu só conto dinheiro! Nada mais! Não se faz! Estou ocupada! Espero ir bem! Estudei a noite toda! Não quero conversas! Aqui estão os testes! Vamos lá! E quem responde aos testes por mim? Mãe! Essa é boa! É tão bonito! Ah! Minha nota foi boa! Obrigada! Obrigada a você pelo carro novo! Tô indo embora! Foi bem complicado! Mas eu consegui! É finalizado! Vale todo o investimento! Ei, você! Professora! Você pode pegar! Obrigada! Que perda de tempo! Certo! Eu corrigi seus trabalhos! Tô impressionada, Essie! Uau! Um a mais! Sim! Obrigada! Obrigada! E você? Como pode? Ei! Tô te pagando pra quê? Eu não sei o que dizer! Essa é tão irritante! Olá! Papai! Preciso de um nerd novo! Preciso colocar isso no meu armário! Deveria ter um cadeado! Hã? Um quarto secreto? Eu nunca tinha notado! Bem, posso dar uma explorada nisso! Uau! É tão espaçoso! Parece aconchegante! Finalmente! Tem um lugar pra ler e estudar! Nossa! Eu não sabia! Preciso vir aqui mais vezes! Uau! Olá, Ellen! Por quê? Como se eu falasse com o Justin! Não entendo nada disso! Preciso de um tempo pra mim! Felizmente, eu tenho um lugar exclusivo pra ir! É necessário um cartão gold pra entrar! Tipo isso! O meu lugar de ser feliz! Um pouco de diversão! Ah! Parece interessante! Uau! É tão realista! Que dia! Preciso relaxar! Esse é o mais novo sistema de segurança! Cuidado nunca demais! Finalmente chegou! Sente-se! Odeio quando os serviçais falam comigo! Quero ser mimada! Tudo bem! Vou aplicar uma máscara facial! É a melhor que o dinheiro pode comprar! É feita de ouro! Sua pele vai parecer de um milhão de dólares! O que é engraçado! Porque é exatamente o quanto custa! Aqui está! Eu amo o meu trabalho! Por que você ainda está aqui? Ah! Essa é a vida! Eu não sei o que comer! Tem tanta coisa pra escolher! Mas papai, eu quero um unicórnio! Ei! Aqui! Entrarei imediatamente! Com certeza! Aqui está! Bom apetite! Por que ela está sentada aqui? Não! Não pode ser! Garçonete? Obrigada! Hum... É tudo tão... Pobre? Oh! É perfeito! Seu prato, madame! Eu tenho um paladar apurado! Delicioso! Não é pra todos! O que? Ei! Você! Por aqui! Seu dinheiro, madame! Hum... Tão saboroso! O que? Não acredito! Hum... Ouro! Gostoso! Essas duas são ridículas! Tô com tanta fome! Preciso de algo pra comer! Mas o que? Não é muito o que escolher! Eu sei! Essa cor combina comigo! Vamos começar a caçada! Aham! Bonito e suculento! Acho que é fast food! Fofinho e fácil! Fofinho e fácil! Que sobremesa! Hum... Amo aranhas! E o quê? Ah, certo! Esqueci dessas duas! Eu preciso de um novo emprego! O que foi? Ai, que soninho bom! Vou me arrumar! Sem água? Como vou me lavar? Pelo menos posso escovar os dentes! Quem precisa de escova de dentes? Menta fresca! Hum... Tudo bem! Vai ter que servir! O que vestir? Certo! É fofo! Bem... É o que temos! Não, não... Aquele ato é muito pequeno! Levante-se e brilhe! Acerto! Acho que vou precisar ser criativa! Uou! Tô bem! Ei, acorda! Uhul! Eu sei! Ela não vai resistir a isso! Hum... Foro! Que sonho maravilhoso! Excelente! Como de costume! Eu só estou fazendo o meu trabalho! Tchau! Já é de manhã? Cadê meu telefone de maquiagem? Olá! Preciso de ajuda! O que posso fazer por você? Eu preciso ficar linda! Você tem que me maquiar! Tô pagando bem! Que mal bem! Tudo bem! Pegue isso! Sério? Nem pensar! Será que tem que fazer tudo sozinha? É tão chato! Ok! Acho que estamos prontos pra começar! Tchau! Ei! Olhem aqui, interessados! Nossa primeira graduada é Cheryl! Ah! Meus fãs adoráveis! Você só está se formando porque seu pai pagou pela piscina! Parabéns! Por que você está me tocando? Eca! Eu não gosto disso! Tô indo embora! Aplausos para Cheryl! A seguir, Ellie! Eu tenho certeza de que o fotógrafo escolheu meu lado bom! Aqui está o seu diploma! Sim! Eu conquistei! Sim! Com certeza! Hora da selfie! Ai! Que fofo! Tá! Agora saia do palco! Finalmente temos... S! Estou tão feliz! Uhul! Aqui está seu diploma! É isso! Oh! Prometi a mim mesmo que não ia chorar! Vem aqui! Vem aqui! Ok! Componha-se, Kevin! Você merece isso, S! Uau! Um diploma! Uau! Sim! Vai lá, S! É o melhor dia da minha vida! Hoje começamos nossa história no hospital! Oh, meu querido! Vamos procurar um banheiro! Quem ela pensa que é? Ela acha que vai entrar primeiro? O que é isso? Uma fila? Pro banheiro? Ah, não, não, não! Não vai dar certo! Vai ser uma disputa por esse banheiro, hein? Sai da frente! Esse banheiro é meu! Cai fora! Eu sou rica! Então ele pertence a mim! Sim! Eu primeiro! Espere! Isso é um banheiro? Por que é tão horrível? Teia de aranha? Jornal? Madeira? Não dá nem pra usar a banheira! Pera aí! Olha essa banheira! Eu primeiro! Briguem pelo dinheiro! Eu reivindico essa banheira pra mim! Olivia! Mas por que tem tanto lixo por aqui? Esse lugar está uma bagunça horrível! Eu peguei essas notas e mais essas! Foi difícil se abaixar! Mas vale a pena! Tem tanto dinheiro! Sim, tenho que concordar! Não me importo de ser paga pra esperar a minha vez! Tô amando minha banheira nova! Bem, acho que vamos deixá-la sozinha então! Que raios! Não, não, não! A porta se fechou! Bem, ótimo! Estamos presas! E tô cheirando mal! Preciso de um banho urgente! Eu também! Bem, eu acho que é isso aí! A melhor banheira do mundo! Bem, acho que posso me esbilhotar por aqui! Tem uma caixa, mas tá cheia de madeira e papel! Vou tirar isso daqui! Bem, posso ver o que tem dentro! Qual é o problema com essa madeira? Mas ei! Acho que posso fazer algo com isso! Ah, um monte de papelão e lixo! Por que tem tantas caixas aqui? Esse lugar é praticamente um depósito de lixo! Oh, um martelo! Oh! É muito pesado! Ai, meu Deus! Naomi! Tudo bem aí, bebê? Espero que sim! Aqui, pegue isso! Ótimo, obrigada! Posso ir usando, né? Ah, não consigo acreditar no que vejo! Esse martelo é exatamente o que eu estava precisando! Chega de juntar madeira com fita! Vou pegar esses dois pedaços e colocar um em cima do outro! Agora um prego deve bastar! Ainda bem que a Naomi encontrou esse martelo! Ótimo! Ok, vou pegar esses outros pedaços de madeira e vou pregá-los também! Me sinto como um carpinteiro! Com licença, desculpe! Só tenho que passar por aqui, Naomi! Só mais um prego aqui e depois... Ufa, terminei! Foi uma trabalheira e tanto! Como você construiu isso, Ava? O que vocês as duas estão fazendo? Por que todo esse barulho? Vocês construíram algo? Bem, eu posso fazer algo também! Eu tenho esse tecido dourado, então vejam o que posso fazer com ele! Feito! Não estão impressionadas? Minha banheira está ainda melhor agora! É de ouro! Ah, uau! Ok! Ela realmente acha que isso conta? Acho que sim! Quer saber? Por que eu não faço um pedido? Vejamos! Não, essa não! De jeito nenhum! Quem iria querer essa? Ah, aqui vamos nós! Exatamente o que estou procurando! Ah, esse é mesmo o endereço? Deixa eu conferir! Parece que sim! Olá! Tô aqui pra entregar seu pedido! Vamos! Tem outras entregas pra fazer! Tô indo! Tô indo! Espera! Não! A porta ainda tá trancada! Abra sua maldita porta! Preciso do meu pedido! Olá! Tem alguém neste banheiro? Só pode ser brincadeira! Eu odeio estar aqui! Chega! Tenho outras coisas pra entregar! Tô caindo fora! Odeio ter ficado presa aqui! Uh! Ano que eu acabei de sentar! Ei! É um inflável! Maravilha! Eu posso fazer algo legal com isso! Só tenho que começar a soprar! Uh! Essa banheira de papelão não parece que vai funcionar! Bem, talvez eu só precise de mais papelão! Uh! Isso tá ficando ótimo! Haha! Ai meu Deus! Isso exigiu tanto esforço! Mas está pronta! Vou só colocar aqui onde ela pertence! Minha banheira está completa! Uh! Amei o tamanho da minha banheira inflável! Tem tanto espaço! Posso me espalhar! Haha! Ficou tão aconchegante! Perfeita pra mim e pro meu bebê! Eu também adoro estar bem no alto assim! Hum! Não tenho mais certeza de como me sinto em relação a esse tecido dourado! É, não! É nojento! Olá! Preciso ser atendida! Isso é o som de um sino tocando? A senhorita precisa de mim! Espere por mim! Só caminho! Ufa! Foi uma corrida e tanta pra chegar até aqui! Uh! Parece que a minha funcionária chegou! Ei! Você está aí fora? Uh! Dona Olivia! Estou aqui fora e trouxe um chocolate pra você! Vou passar por baixo da porta pra você! Aí está! Estou vendo a barra de chocolate! Peguei! Bem! Vou começar dando uma grande mordida e pra já! Hum! Que gosto bom! Você ainda está aí? Eu preciso de mais chocolate! Mais? Ok! Já sei! Tem um pouco de dinheiro que posso passar pra você! Oh! Eu gosto de dinheiro bastante! Eu só vou pegar isso! Aqui tem uma boa quantia! Vou esconder logo! Oh! Ela quer ainda mais? O que eu posso fazer? Será que eu posso dar essas coisas pra ela? Uh! O que é isso que ela está me dando agora? Maravilha! Exatamente o que eu preciso! Muito obrigada! Ela é tão exigente! Mesmo quando está presa no quarto! Hum! Será que ela está realmente presa? Vamos! Obra! Tudo bem! Eu tenho algumas novas decorações bonitas! Pera aí! Verde? E rosa? Ah! Nem pensar! Eu não quero! O que? De onde veio isso? Uh! Eu amo essa cor amarelo dourado! Vou usar apenas pra decorar as duas extremidades da minha banheira e os lados! Sim! Ficou muito melhor agora! Ai cara! A banheira dela está tão bonita agora! Eu posso fazer algo com isso! Vou amarrar esse verde no rosa! Eba! Ficou tão fofo! Ufa! Que alívio! Eu precisava muito disso! Espere! O quê? De onde ela me tirou todo aquele tecido bonito? É isso! Vou decorar o meu cantinho também! Esse papel higiênico fará um efeito tão bonito quanto o de um tecido! Prendo um aqui e em seguida rolo até embaixo! Depois continuo com mais outros por toda a lateral! Uh! E se eu esticar um pouco mais desse jeito também? Sim! Está ficando incrível! Eu fiz um excelente trabalho! O que vocês acham, meninas? Hum! Ahem! Estou apenas curtindo aqui o meu espaço! Ei! Vocês duas! O que acham da minha decoração? Está boa! Sim! Não faz exatamente o meu tipo! Bem! Eu simplesmente amei! E o bebê também! Vem cá, neném! Vamos sentar e nos aconchegar! Certo! Tenho certeza que esse martelo vai me ajudar a entrar! Espere! Nem pensar! Eu não tenho força suficiente para quebrar a porta! Com certeza eu preciso fazer algumas transmissões ao vivo daqui deste banheiro! Ah! Que raios! Naomi! Tire os seus pés daqui! O quê? Tanto faz! Que nojo! O cheiro está muito ruim! O mínimo que você pode fazer é lavá-los! Ei! Espera um segundo! Tive uma ótima ideia com essa bucha! Valeu, Olivia! Tanto faz! Contanto que seus pés estejam fora da minha tela! Eu tenho esse fio dourado que vai me ajudar! Isso deve ser suficiente! Agora eu posso pendurar aqui! Vou pendurar várias aqui para que fiquem pairando no ar! Vou usar fios de diferentes comprimentos também! Vai ficar bem legal! Uau! Eu realmente amei! Elas são tão bonitas e me fazem feliz! Ah! Hora de relaxar! Eu mereço! Ufa! Preciso trocar de roupa! Peraí! A Olivia está me olhando? Não se importe comigo! Fica à vontade para fazer o que quiser! Hehehe! Todas as pessoas pobres são tão constrangidas! Eu só estava procurando por este pedaço de papelão! Isso deve ser o suficiente para eu me cobrir enquanto me troco! Ela está lá agindo, feito uma esquisitona com aquele papelão! Talvez se eu segurar assim... É impossível! Eu simplesmente não entendo as pessoas pobres! Está tudo bem por aqui! Não tem necessidade de ficar olhando! Hum... Talvez eu possa criar alguma privacidade no meu espaço! Na verdade, sim! Acho que isso funcionaria muito bem! Com licença, Olivia! Eu preciso fazer algo! Ainda bem que tenho este cano de metal! Posso usar esses anéis para prender o papelão! Legal! Amei como ficou! E ainda posso abrir! Que raios! Onde a Eva conseguiu aquela parede deslizante? Com licença, Olivia! Eu preciso de um pouco de privacidade agora! Como quiser! Ela acha que é tão chique com sua privacidade de papelão! O que foi isso? Ah, o meu patinho de borracha! O que você estava pensando, pato? Espere! Esse pato poderia ser a minha solução? Acho que sim! Vem cá, patinho! Eu preciso que você se sente aqui na beira da banheira! Você e todo o seu bando de borracha! O último vai ficar aqui! O círculo está completo! Ufa! Foi uma trabalheira! São tantos patinhos! Oh! Tô suando muito! Ainda bem que tenho toda essa grana! Mas o trabalho valeu a pena! Amo minha banheira de patos! Talvez eu possa usar esse arame! Espere! Eu não sei arrombar uma fechadura! Tô muito desconfortável na minha piscina! Tem que ter uma maneira de melhorar isso aqui! Eu não aguento mais! Mas eu tenho que fazer alguma coisa! Oh! Um saco plástico! Isso pode servir! Ah sim! Com certeza vai me ajudar! Não posso esquecer de usar um pouco de glitter dourado! E agora eu preciso adicionar um pouco de água! Oh! Veja que lindo! Tá girando e brilhando! Vou sacudir pra misturar ainda mais! Uau! Isso parece incrível! É perfeito! Finalmente tem um bom travesseiro! Ah! O meu pescoço está tão duro de sentar assim! Ah! Minha bolsa? Eu sei que tenho algo aqui que posso usar! Vamos! Cadê? Hã? Huggy Wuggy? Eu não sabia que ele estava aqui! Um cavalinho de pau! Oh! Aqui vamos nós! Meu travesseiro de ouro! Tão fofinho! Macio! Confortável! Vou só colocar ele aqui atrás! Assim está muito melhor! Ok! Talvez eu possa colocar minha perna assim! Não consigo encontrar uma boa posição para descansar! Não está dando certo! Hum! Tem aquele rolo de papel higiênico! E a garrafa de água! Talvez eu... Não! Vou começar com esse papel higiênico! Quero dizer! Talvez isso possa funcionar exatamente como está! Vou tentar! É bem macio! Pode ser um bom travesseiro! Esse pequeno banheiro de hospital realmente sofreu algumas mudanças! Sim! Consegui entrar! Ah! Não olhe para mim! O que está acontecendo aqui? Eu não... Ei! Sai daqui! Precisamos de privacidade! Me desculpem! Espere! Não feche essa porta! Ufa! Não! Volte! Não nos deixe! A porta está trancada de novo! Nós nunca vamos sair daqui! O que será que meus anjinhos estão fazendo? Estão se comportando tão bem! Que sorte a minha! Espere aí! Eles estão quietos demais! Eu sabia! O que está acontecendo aqui? Isso é épico! Ei, mãe! Vem que eu desconfiei! Ah, sim! Adoro esse jogo! Eu preciso repor as energias! Filho! O que está acontecendo aqui? Videogame? A essa hora? Alex! Você deveria estar na cama! Desculpe, mas a gente está no meio de um jogo! Problema seu! Vista seu pijama e vá já para a cama! Fala sério, mãe! Quero terminar meu jogo! Quanta injustiça! Mãe! Quieto, Alex! Já para a cama! Beleza! Estou de olho! Esse menino sempre inventa uma desculpa para não dormir! Videogame? Que perda de tempo! A mamãe sempre acaba com a minha diversão! Ah? O que é isso? Parece barulho de videogame! Está vindo de lá! Preciso investigar! Mãe? Oh, louches! Espere aí! Será que são... Fantasmas? Eu sabia que eles existiam! Isso! Oh! Mãe? O que você está fazendo? É um jogo divertido! E ela está quase passando de fase! Como assim? Vem cá! Isso é incrível, mãe! Cuidado! Está tudo legal, cara! Não, vou fazer uma de cachorrinho! O que está acontecendo ali? Uau! Maravilha! Agora tem um nerd no meu estúdio! Não, mas seja melhor voltar num outro dia! Você precisava ter visto, mano! Foi tipo 20 ninjas! Foi tipo... Poo! Ai! Quase pronto! Ei, pessoal! Você está sentado em cima de mim! Perdeu alguma coisa aqui, mano? Vocês são legais! Ok, prontinho! Legal! Valeu! Próximo! Você deveria ter visto a moto nova! Eu? Ok! Não estou me sentindo bem! Maravilha! Ele desmaia também! Desculpa! Estou bem! Quero te trazer uma tatuagem! É óbvio! Que desenho! Este, por favor! Este? Tem certeza? É fofinho! Ok! A pele é sua! Vamos lá! Não acredito que estou fazendo isso! Tente não desmaiar! O que acabei de dizer? Isso me lembra de... Eu preciso de um tempo! Como eu queria passar o dia todo aqui? Oh, gatinho! Oh, gatinho! Não é fofinho o suficiente! Senhor urso! Você vai me ajudar! Você é super fofinho! Sabe? Eu sou super fofinho! Você pode ser útil! Ei! Acabou? Ah, uau! Pega! Ele é tão macio! Obrigado! Estou pronto! Isso dói! Mas você vai me proteger, ursinho! Hum, delícia! Ele se veste igual um palhaço! Oh, disfarça! Olá! Ele está aqui! Hora de começar o treino! Isso foi alto! Quero ver acachamentos! Está certo? Sim, claro! Volto logo! Ele se foi! Ufa! Odeio agachar! Você viu a roupa dele? Como estamos? Oh! Fala sério! Desculpa! Terminamos os acachamentos! Prestem atenção! Agora vem os chutes altos! Temos mesmo que fazer isso? Uou! Você está bem? Estou bem! De verdade! Vamos lá, meninas! Como as pessoas conseguem fazer isso? Ele saiu! Relaxa! Ele é tão sério! Não estou vendo vocês se exercitarem! Ele é ridículo! Chutes altos! Agachamentos! Haha! Há quanto tempo você está aqui! Cansei de ser bonzinho! Agora quero ver vocês voarem! Oh! Preciso encontrar alunos novos! Quer que eu chame uma ambulância? Eu estou bem! Ei! O que é isso? Olha só isso! Por que você está me torturando? Ei! Tem mais ali! Que estranho! Vamos checar! Vamos seguir a trilha! Sem barulho! Vamos! Está vendo alguma coisa? Não! Não tem ninguém! Tem algo errado! Para onde ele foi? Veja! Hã? O que é isso? Hum! Que delícia! O que você está fazendo? Essa não é uma boa dieta! Ah! Posso explicar! Aceito um marshmallow! A gente podia sair qualquer dia desses! Silêncio todos! Estou de olho em você, Alex! Hoje temos prova! Já estou com elas aqui! Onde elas estão? Ah! Achei! Estou confiante! É o que vamos ver, Alex! Isso é uma tatuagem? Se passasse mais tempo estudando, Alex, você sairia bem na prova! Ela tem uma tatu? Que loucura! Não sei por que você está tão triste! Apenas concentre-se na prova! Uou! Colar legal! Boca fechada! Senão entra mosquito! Podem começar! O que está acontecendo? Que coisa estranha! Não quero ouvir conversinhas! Mãos à obra! Uou! Ela está brava hoje! Estou de olho em vocês! Está difícil! Sem colar, Alex! Agora é minha chance! Preciso me divertir! Ups! Minha caneta caiu! Vou pegá-la! Pronto! Terminei! Não foi tão difícil! Professora! Aqui está minha prova! Pra onde ela foi? Sei lá! O que é isso? Vamos olhar? Uuuu! É tia de hockey, bebê! Professora? Uma metaleira? Hockey! Por essa eu não esperava! Vamos dar fora daqui! Que flores bonitas! Aqui está seu lanche, querida! Coma tudo! Você precisa! Delícia! Estão deliciosos! Volto logo, querida! Adoro vir pra casa da vovó! Vou fazer outra coisinha pra Penny! Ela é uma menina tão boa! Pensei que você ainda estivesse com fome! Foi você que fez esses waffles? Uou! Me dá! Que bom que gostou! Ah! Espera aí! Não vou a lugar nenhum! Ela tem um bom apetite! Estava delicioso! Espero que você tenha guardado um espacinho pros donuts! Não aguento comer mais nada! Só um, querida! Aqui está! Boa escolha! Mas... Como assim? Você quer mais? Sem problemas! Já comi demais! Nossa! Cheguei na hora! Parece que está pronto! Preciso fazer uma dieta! Oh, não! Por favor, não! Veja o que eu trouxe! Sua torta preferida! Não aguento mais! Vou explodir! É só um pedacinho! Abra a boca! Eu vou vomitar! Ela não pode trazer mais nada! Não pode! Essa é a minha garota! Só preciso pegar uma coisa! Vovó? Você está bem? O que você está fazendo? Toma isso! Foxy? É isso aí! Deixa queimar! Não acredito! Você pode me treinar? Você não aguentaria, querida! Sinto muito! Estou quase pronta! Quem estou enganando? Estou parecendo minha avó! Preciso de mais opções! Vou abrir o aplicativo de moda! Vou começar com uma blusinha fofa! Adoro uma estampa floral! Agora preciso de uma saia linda para combinar! E o cabelo? E o cabelo? Vamos com este aqui hoje! E é assim que se muda do lixo para luxo! Nossa! Quase esqueci disso! Tudo está nos detalhes, né? Que coisa! Uau! Veja só esses ângulos! Ele é muito mais legal do que um triângulo! Posso decifrá-lo como se fosse um problema matemático! Veja só esse rostinho! Será que ele vai olhar para mim hoje? Oh! E aí? Está bonita hoje! Meia belisca! Acho que estou sonhando! Ele está mesmo se aproximando de mim? Ah! É claro que ele foi conversar com a Annie! Quem é que resistiria a uma garota assim? Uma saia metálica? Eu jamais teria coragem de usar isso! Principalmente com essa pobre comissão de frente! Oi, mãe! Dia ruim? Melhor que ficar aqui passando essa trouxa de roupas! Me faça um favor! Guarde isso! Obrigada, filhota! Não há nada que não possa piorar! Espera aí! Já sei o que fazer para ele olhar para mim! Vou aguardar isso mais tarde! Tenho outras coisas a fazer! Bem melhor! É só fechar essa coisinha... ...que a verdade será revelada! Bem que eu poderia usar mais um! Muito melhor! Agora é só vestir uma blusa! Pareço outra pessoa! Ficou ótimo, né? Vamos ver se ele olha para mim agora! Opa! Aquela é mesmo a Chloe? Ei! Você teve um surto de crescimento de ontem para hoje? É, mais ou menos! Que tal matar a aloa de ir ao cinema comigo? Uau! Mais uma competição de dança, hein? Não, não é para mim! O que é isso? Aulas de dança? Minhas preces foram atendidas! Hora de bailar, minha gente! E um, e dois, e três, e quatro! Ha! Você arrasou! Até mais! Ah! Olá pra você também! Você quer dançar? Mais do que qualquer coisa! Você consegue fazer isso? Aposto que não! Eu quero muito aprender! Por favor, vai! Ok! Tá bom! Só uma pequena aula! Ok! Vamos lá! Um, dois, um, dois, três, vai! Braços! Ok! E os pés? Tá certo? Junte tudo e gire! E gire! Ai meu Deus! Você conseguiu! Vamos trabalhar mais nisso! Vou ali competir e já volto! É pura mágica, minha gente! Obrigada! Obrigada! Mal consigo enxergar daqui! Ok! Esqueça a plateia! Apenas lembre-se dos movimentos! Concentre-se! Gire! E não se esqueça de sorrir! O que? Ufa! Foi maravilhoso! Uau! Eles adoraram! Eles adoraram mesmo! Ufa! Veja só eles! O que será que estão rindo? Parece bastante engraçado! Eu passo o tempo todo estudando para as provas! É isso! É assim que vou arranjar alguns amigos! Vai ser ótimo! Isso certamente vai chamar a atenção deles! Uhul! Querem as respostas para a prova do próximo horário? Até mais! Você tem mesmo as respostas? Que maravilha! Tá legal! Valeu, cara! Pode passar pra cá! Eu preciso de um beijinho primeiro! Um beijo? Não acredito! Ok! Lá vai! Tô pronto! Cadê seus lábios? Ah é? Aqui está! Isso não é um beijo de verdade! Eu deveria ter sido mais específico! Você viu isso? Leia! Relaxa! Já cheguei! Meu carro ficou sem gasolina! Ela é tão linda! É hora de agir! Olá! O que foi? Nada! Eca! Você não escova esses dentes? Que vergonha! O que aconteceu? Isso aconteceu! Nossa! Difícil, hein? Espera aí! Tive uma ideia! E você tem papel manteiga? Corte um quadrado como este! Depois, espreme um pouco de creme dental em cima! Agora um pouco de bicarbonato de sódio! Pode caprichar! Use seu dedo para espalhar o creme dental! Em seguida, cubra seus dentes com papel! Assim! Não se esqueça de virar a ponta para trás! E agora é só esperar! Hora de tirar os papéis! Olá, dentes brilhantes! Posso me sentar aqui? Agora é minha chance! Vou mostrar meu sorriso para ela! Seus dentes parecem diamantes! Um jeito certeiro de ganhar o coração de uma mulher! Esse paletó ainda está em perfeito estado! Nem sei como agradecer ao vovô! Tô bonitão, hein? E aí? Pronto? Você vai assim? Mocacins? Você enlouqueceu? É um show de rock! Eu nunca fui a um show desses! Achei que estava vestido de acordo! Peraí! Meu piercing! Isso não vai doer! Prometo! Pra que isso? De jeito nenhum! Você vai ficar ótimo com um! Vamos lá! Não! Sim! Fique longe de mim! Eu sei o que eu tô fazendo! Saia daqui! Aqui não é lugar de piercing! Ah, é? Claro! Que tal, grampos? Este pode ser seu novo piercing de nariz! Pegue uma caneta ou lápis e use para arredondar o grampo! E é só isso que você precisará fazer! Pronto para arrasar? Diga oi ao seu novo piercing, meu amigo! Nada de furo aqui! Tô me sentindo um roqueiro de verdade! E o couro combina comigo! Essa festa tá demais! E aí, galera! Tranquilo! Podemos conversar depois! Ei! Desculpa! Eu não acredito! Que idiota! Não foi culpa minha! E a minha bebida já era! Mas talvez tudo que eu precise é de gelo! Vou resolver! Vamos nos livrar dessa mancha usando gelo! Vamos espalhar os cubos por toda a parte! Muito bom! Agora pegamos uma tinta em pó para tecido! E salpicamos sobre o gelo, assim! É como colocar sal na salada! Próxima cor, por favor! Agora que todos os cubos estão cobertos, vamos deixar o gelo derreter! Isso! Tem que derreter tudo! Pode demorar um pouquinho! Mas o resultado vale muito a pena! Abram alas, meninas! Voltei! Oi! Que blusa linda! Nunca vi nada parecido antes! É verdade! Vem dançar com a gente! Demorou! Uau! Olha esse lugar! Tô me sentindo espetacular! O que é aquilo? Mas aquela porta! Uau! Você nunca... Ah, é? Você nunca vai me ganhar até lá! Essas pernas podem ser novas, mas são rápidas! Acho que não! Mexa-se! Não me toca! Não me toca! Ah! E agora? Ah, cara! Isso é péssimo! Bom dia, Mia! Aham! A prova de matemática é hoje? Eu não sei nada disso! Mas não tem problema! Shhh! Sério? Vou esperar aqui! Senhorita Mia! Iba! Quem é esse? Socorro! Ah! Vou levar isso! Aqui! Toma isso! Oh, não! Ai! Ai! Oh, não! Ele tá me levando! Ok, ok! Para! Caramba! Ufa! Ok! Chapéu, por favor! Vou precisar dele pra praia! Tem minha roupa de banho? Obrigada! Para seu refresco de frutas! Que está chegando agora mesmo! Muito bem! Aqui está! Bom proveito! Uh! Hum! Delicioso! Tchau! Me espera! Pronto! A última cola tá pronta! É melhor eu anotar isso! Oi, mamãe! Com licença! Esse lugar tá um chiqueiro! E o que é essa baboseira? Eu nunca tinha visto isso antes! A escrita é minúscula! Ah, bem... Não precisamos de todos esses papeizinhos espalhados por aí! Mãe! O que você tá fazendo? Não consigo mais ler agora! Tá coberto de sujeira! Inacreditável! Oh, querida! Eu posso dar um jeito nisso! Só mais alguns minutos, pessoal! Quase prontos! Olá! Não se preocupe comigo! Tô só limpando aqui! Ei! Cuidado com a escova! Interessada? Espera! Mãe? Isso aí! Ok! Inclina só um pouquinho pra baixo! Isso! Perfeito! Não se mova tão rápido! Vou acertar todas! Uh! Achei a número 5! Uh! Olha! Todo esse lixo! Quando foi a última vez que limpar esse lugar? Mãe faxineira em ação! Esse lugar ficará impecável num piscar de olhos! Ah! Espera! Sim! O que está acontecendo? Espera! Fica parada! Oh, não! Com certeza não! Hã? Oh, eu... Não preciso corrigir sua prova! Já te dei o F! Eu tentei! Que sem graça! Ondeio ser pobre! Esse é o fim de semana mais chato da vida! Quem deixou o papelão no lixo? Aposto que posso usá-lo! Vejamos! Esse local está bom! Só preciso abrir um pouco! Ok! E agora? Aham! Eu nunca saio de casa sem meu estilete! Ainda bem que ele é bem afiado! O que eu vou fazer agora? Que tolice é minha! Eu realmente preciso dessa parte! Quando esse corte estiver pronto, posso abrir assim! E tem o tamanho certo pra mim! Mas o sol está muito forte! Nada que um bom telhado não possa resolver! E fita, é claro! Espero que essa seja forte o suficiente! Uma cor diferente ficará legal aqui! E aqui também! Você já consegue ver o formato? Pronto! Terminei! Minha própria casinha! Não ficou simplesmente adorável? Hum! Vejamos! Uhum! Hã? Ah não! Por favor! Não chove! Por favor! Não chove! Por favor! Eu simplesmente não posso ter uma folga! Eva? Eva? Eva! Aguenta firme! Minha mamãe está indo, querida! Aguenta um pouco mais! Pronto! Aqui está! Nossa! Muito obrigada, mãe! Está muito frio aqui fora! Quase consegui! Ficar nessa rolagem é cansativo! Não importa! Vou ler como nos velhos tempos! Espera! Isso está de cabeça para baixo? Não sei dizer! Desisto! Desisto! Olá! Aqui está! Duas de três! Uh! Uh! Você ganhou! Aham! Melhor! Uou! Você é rápida! Pronto! Ha ha ha! Ups! Ei! Agora é pra valer! Espera um pouco! Preciso conferir meu Insta! Ok! Já estou cheia disso! Minha gravata borboleta! Não foi legal! Tem mais de onde essa veio! Que cueca engraçada! Oh! Ok! Não tem como errar com isso! Pensando bem! Que assufocante aqui! A chuva verde sempre me refresca! Quando foi a última vez que comi? Mordomo! Nossa! Sim! Ou não! Não! Tchau! Senhorita! Uh! O que tem aí dentro? Ovos quentes fumigantes? Aham! Não! Tá muito calor pra isso! Tudo bem! Espera! Já sei! Espera um pouco! Esse lugar tá muito frio hoje! Que barulho é esse? Hã? Ah! Não me machuque! Uh! Até mais! Esse foi escolhido a dedo! Ali! Onde você mandar! É uma beleza mesmo, né? Acho que sim! Ok! Ótima escolha! Eu... O que seja! O que tem aqui afinal? Não creio! É incrível! Meu chocolate favorito tá aqui! Finalmente um ovo que eu gosto! Hum! Ele vai ficar bem! Mãe! Meu estômago tá roncando loucamente! Deixa eu pensar! Espera um minuto! Tem alguns ovos frescos aqui! Não parece ótimo? Com certeza! Mãe! Não! Não! O ovo! Olha ele voando! Deixa comigo! Ah! Peguei! Ufa! Acabei de envelhecer 10 anos! Dá pra acreditar! Não tem nenhum arranhão! Já sei! Eu deveria ter trazido uma jaqueta! Que frio! Ah não! O ovo não! Oh céus! Você tá fria como gelo! Mas eu salvei o ovo! Ele tá congelado, então não vai quebrar! Tá vendo? Você pode simplesmente tirar a casca! Olha! Tá sólido por dentro! Quase como se estivesse cozido! Só que não tá! Usa uma faca afiada pra cortá-lo! Cuidado com os dedos! Em seguida, coloque em uma tigela assim! Não se preocupe! Não vão ficar cruz! Um pouco de fogo pra aquecer! Olha pra eles cozinhando! É como se houvesse um monte de mini ovos lá dentro! Tá pronto! Ok! Deixa eu experimentar! O que seria de mim sem você? Obrigada, mamãe! Olá! Uou! Ei, brilhosa! Chega mais! Com licença! Boa festa! Ei! Eu também! Oh! Que injusto! Estou tão mal trapilha! Ei! Onde você encontrou uma coisa dessas? É! Eu me sinto meio mal! Mas acho que sei como te ajudar! Tá vendo aqueles sacos? Estes? Prepare-se pra ficar maravilhada! Com alguns laços de nós, você tem um vestido! Uau! Adorei! Mas não queremos você cheirando a lixo! Esse perfume é o meu favorito! Uuuu! Vamos tentar novamente! Minha melhor amiga pode entrar! Estou usando um vestido! Muito bem! Entrem! Divirtam-se, senhoritas! Eu nunca estive em um lugar como este! Quem diria que o plástico estava tão na moda! Eu me sinto como uma milionária! Será que tem algo de bom aqui? Ponto! E tá fresquinha! Mamãe irá comer muito essa noite! Tem algum trocado? Que tal uma maçã? Até mais! Que alma generosa! Esse cupcake de 10 dólares é divino! Não chegue perto de mim! Você está com fome, hein? Aqui! Te peguei! Como se eu fosse dar meu cupcake assim! É... Não mesmo! Vida de rua! Já chega! É hora de ensinar uma lição a essa garota! Rico, fique pobre! E pobre, chega de pobreza! O quê? O que está acontecendo? Esse é o pior dia da minha vida! Se você diz... Cumpri minha missão! Adeus! Eu sou entediada demais! Eu gostaria muito de um lanchinho! Mordomo? Olá! Eu disse olá! Acho que estou sozinha! Ei, espere! Isso é uma geladeira? Minha sorte já está mudando! Toque, toque! Eu não posso comer essas coisas! Quem guardou isso aqui? Está praticamente podre! Eu poderia mastigar isso! Devo estar pirando! Certo! Onde foi parar? Ah! Um rato! E ele roubou o meu lixo! Ainda bem que tem muito mais! Por favor, me dê algo para comer! Eu vou morrer de fome! Nada aqui! Talvez eu desejar muito! Nada ainda! Apenas conferindo! Não tem outra opção! Eu costumo colocar isso em cachorros quentes! Mas hoje será uma bebida! Uma bebida bem esquisita! Não! Não abra! Tem algo para comer aqui? Isso é tudo meu! Sim! O que está acontecendo aqui? Não para de tocar! Oh, Deus! O que é isso aí? O que é isso aí? Tudo para mim? Eu posso me acostumar com isso! Eu adoro maçãs! Como está a minha aparência? Meus pés precisam de alguma ajuda! Alguma meia reserva por aqui? Ouvi dizer que você precisa de sapatos! Pode pegar esses! Obrigada, cara do lixo! Tem algo mais limpo aí? Oh, rato! Eu acho que isso é melhor do que nada! Está tão sujo! E a sujeira não sai! Passar dificuldades não é para mim! Isso poderá salvar o meu dia! O removedor de esmalte pode tirar manchas! Despeje um pouco em um disco de algodão! Agora esfregue na superfície suja! Continue! Está quase! Viu só? Ficou como novo! E é super fofo! Tcharam! Você poderia me ajudar com isso? Esse é problema seu! Eu dormi muito na noite passada! Não! Por favor, me diga que não é cocô! Por que isso está acontecendo comigo? Ei! Como se as coisas não pudessem piorar! Isso não pode ser higiênico! Mas será que tem algo de bom aqui? Estou vendo um pequeno lanche! Hum! Ei! Esse pássaro está arruinando a minha vida! Eu preciso me vingar! Rasinhas quentes chegando! Já é de manhã? A luz está brilhando mesmo! Isso é o meu café da manhã? Obrigada! Estou com muita fome mesmo! Você gosta de guardanapos? Certo! Como quiser! Mas vamos tentar dessa forma! Isso foi estranho! Obrigada! Isso com certeza parece uma delícia! Hum! É tão doce! Um garfo? Hã? Parece que você gostou! Quando é preciso comer, você tem que comer! Infelizmente, minhas unhas parecem perfeitas! Com licença! Estou tentando varrer aqui! Sério? Boa demais pra se mover, não é? Tudo bem! Vou me mover! Eu vou até fazer um lanche enquanto espero! Yum! Delícia! Tudo bem! Quase pronto! Não preciso mais disso! Vem pegar! Ninguém me escuta! Impecavelmente limpo! Uou! Estou caindo! O que acabou de acontecer? Estou vendo estrelas! Opa! Foi mal! O que está acontecendo aqui? Eu sinto muito! É mesmo? Essas crianças são tão mal educadas! Podemos acabar com isso! Você deixou passar um ponto! Sim! Esse mesmo! Esse é o pior dia de todos! Já tenho todas essas roupas! Já é hora do lanche? É o terceiro hoje! Olha só quantos biscoitos! Não! Um pouco de sujeira nunca me fez mal! Kate! Não! Você é muito melhor do que isso! Não se atreva a tocar nesse biscoito! Isso é grossa! Você está bem? Você não precisava fazer tudo isso! Aqui! Apenas relaxe! Você teve um dia tão longo! Viu? Está tudo bem! Não! Por favor! Eu insisto! Pronto! Agora beba isso! Quando você está feliz, eu fico feliz! Muito bem, querida! Aqui está todo o seu material escolar! Tenha um bom dia na escola! Estude bastante! Sim, eu vou! Meu saco rasgou! Caiu tudo no chão! Oh não, querida! Ok, não se preocupe! Eu resolvo isso! Vamos ver! Tem que haver algo por aqui que eu posso usar! É hora de começar a trabalhar para criar uma solução! Tcharam! Uma mochila novinha e folha só para você! Uau! Que incrível! Beleza! Estou indo para a escola! Nos vemos mais tarde! Ok, senhorita! Qual mochila você gostaria de levar para a escola hoje? Não, essa daí! É muito chata e fora de moda! Bem, tem essa roxa pequena! Ou quem sabe essa toda de ouro? Sim! Essa que eu quero usar hoje! Excelente escolha, senhorita Emma! Aqui está! Tenho certeza que você terá um ótimo dia! Ufa! Ainda bem que acabou! Mãe, mãe, olha! Vai ter festa na escola! Que legal! Parece que vai ser divertido! Mas mãe, vou precisar de algo para vestir, né? Boa ideia! Acho que há algo aqui que podemos usar! Vamos ver o que é isso! Algo azul, parece! Parece que é uma camisa velha! Bem vista? Hum, tudo bem! Bom, pelo menos me serve! Já é um começo! Mas está completamente coberta de coisas que precisam sair daqui! Fique paradinha! Vou usar nosso aspirador de pó para pegar todas essas teias de aranha! Ok, está funcionando muito bem! Agora vira isso para que eu possa limpar as costas! Só mais um pouquinho e... Ai! Desliga isso! Ei, espera um segundo! Acho que isso me deu uma boa ideia! Tudo bem, aqui tem um elástico! Vamos tentar! Oh, entendi! Vou colocar o elástico na mangueira do aspirador, assim! E agora vou usar a sucção para arrumar o cabelo dela! Daí o elástico pode deslizar para fora! Perfeito! Essas foram as marias chiquinhas mais fáceis que já fiz! Sim! Acho que estou pronta para ir para a festa! Muito obrigada pela ajuda, mãe! Você é melhor! Divirta-se! Espere! Você esqueceu o convite! Oi, pessoal! Cheguei! Hã? A Annie tem maria chiquinha no cabelo? E a Betty também? Até o Liam está usando maria chiquinha? Eu não posso fazer parte de uma tendência! Eu defino as tendências! Ei, você é muito estilista! Então eu preciso que resolva meu problema de cabelo! Ok, te encontro na festa! Ainda bem que você veio logo! Todo mundo está usando maria chiquinha! Uau, você tem razão! Não podemos aceitar isso! Não se preocupe, eu tenho uma solução que resolve tudo! Vou separar uma mecha do seu cabelo aqui em cima! Aí vou fazer mais algumas e depois repetir do outro lado! Pronto, você já está linda! Mas ainda não terminei! Precisamos adicionar alguns brilhos! Eu literalmente estou adicionando pedras preciosas ao seu visual! Excelente! Parece que chegou a hora de me juntar oficialmente à galera! Não pode ser! Olha a Emma! Ela está deslumbrante! Liam, é sério? Olha pra ela agora! Uhul! O visual da Emma é incrível! Será que eu também poderia fazer algo assim? Uhul! Eu tenho esses doces! Se eu der uma lambida e... Ah, caiu! Droga! Acho que não é pra mim! Hum, onde eu coloquei isso? Ah! Um rato! O quê? Um rato? Dentro de casa? Ai meu Deus! Ah, aqui está minha camiseta! Ah, aquele rato idiota acabou com ela! Agora tem um buraco enorme! Mãe! Querida, você está bem? O rato te assustou? Não, mas arruinou minha camiseta vermelha favorita! Poxa vida! Que buraco enorme! Mas talvez eu possa fazer algo com isso! Bem, o buraco é muito grande, então ele precisa desaparecer! Aqui vamos nós! Acabei de cortar tudo e ele sumiu! Agora tenho que trabalhar no resto da camiseta! Preciso fazer mais alguns cortes! Não se preocupe, vai ficar tudo bem! Vou cortar a gola e removê-la também! Bom, agora vou começar a cortar no centro da camiseta! Mas apenas na parte da frente, não nas costas! Vou arrematar essas bordas aqui e depois franzir um pouco! Não se preocupe, é muito fácil de costurar! Basta juntar e passar o fio! Está feito! Agora é só amarrar na frente e você terá um lindo top cropped! Uau, mãe! Estou super impressionada com o que você fez! Eu amei! Obrigada! Ah, mais uma coisa! Não queremos que você sinta frio! Espere um segundo! Mãe, essa charpe também tem um ruído de rato! Malditos ratos! Nós realmente não podemos fugir deles, podemos? O que é isso? É o rato! Lá vai ele! O quê? Derramei sorvete na minha blusa! Esse dia não poderia ser pior! Agora preciso me trocar! Vamos ver! Bem, não curti nenhum desses tops! O que mais tem aqui que eu poderia usar? Ah, que bom que você está aqui! Perfeito! Preciso da sua ajuda! Oh, caramba! Essa é mesmo uma emergência! Vamos ver o que tem aqui que pode funcionar! Oh, que tal essa camisa de cedo estampada? Ah, sim! Isso vai ser bom! Ei, você errou! Ups! Eu queria vestir você, não a cadeira! Está tudo bem! Eu tenho outra coisa que vai funcionar também! Oh, esqueça! Não sou mais a zeladora! Estou elegante demais para isso! Desculpe por isso! Mas não se preocupe! Eu ainda tenho muitos brilhos e glamour! E que tal me deixar a tua varecha sozinha? Aqui vamos nós! Chega de cadeiras sofisticadas ou zeladoras! Isso vai funcionar! Aqui! Eu espero que isso pague por tudo! Obrigada! Até a próxima! Opa, que dia! Não posso acreditar que ela é tão ruim em jogar roupas! Mas agora está tudo melhor! Posso ir para a aula! Aqui está! Uma linda decoração de balão! Agora deixa eu verificar a geladeira! Vejamos! Sei que reservei uma refeição especial! Aqui está! Ainda bem que coloquei etiquetas! Agora vamos à vela! Feliz aniversário, Annie! O que é isso? O que está acontecendo? Eu... Uma festa surpresa para mim? É claro! Feliz aniversário! Agora faça um pedido! Yuppie! Mal posso esperar para comer meu repolho de aniversário! Vou descascar uma folha aqui! Outra lá! Hum! Que delícia! Bem fresquinho! Vou pegar outra camada agora! Feliz aniversário, querida! Estou tão feliz que você gostou do seu repolho! Para mim? Bem, acho que posso provar um pouco! Uau! Olha o que tem no centro do meu repolho! Uma bala! Esse é o melhor aniversário de todos! É sabor laranja também! Eu sei que é o seu preferido! É sim! Mas toma! É ainda melhor compartilhar com você! Acabando a decoração! Mas este laço está tudo pronto! Hum... Deixa eu ver... Não sei... Ela vai gostar disso? Feliz aniversário, querida Emma! Aqui está o seu bolo! O quê? Odia esse bolo! Não é nem perto do que eu queria! Oh! Não! Você pode fazer algo melhor? Bem, vou ver o que eu posso fazer, eu acho! Talvez eu possa colocar mais algumas decorações! Sim! Está feito! E é requentado! Sim! Bem diferente! Será que ela vai gostar? Um cupcake no meu bolo! Eu amei! Ai! Meu dente! Oh! Ai! Por que você fez isso comigo? Oh! Ai meu Deus! Não, não, não! Deve haver algo mais que possamos fazer! Ah, certo! Ela adora frutas frescas! Aham! Certamente há algo que você pode fazer com os produtos desse prato! Sim, claro! Afinal, são um confeiteiro! Seguido, trabalhamos com frutas! Na verdade, esses cortadores de biscoitos ajudarão no design! Vou usá-los nas fatias de frutas! Vai dar um toque a mais! Quem quer frutas sem graça quando se pode ter estrelas e flores? Agora que estão recortadas, é hora de decorar o bolo! Felizmente, tem espaço suficiente para todas as fatias! E o bolo está completo! Olá! O que você acha? Bravo! É uma obra-prima em forma de bolo, com certeza! Feliz aniversário, querida Emma! E aqui está o seu bolo! Uau! Adoro bolo e adoro fruta fresca! Hum! Que delícia! Bem, apenas o melhor para minha querida aniversariante! Feliz aniversário! Fiquei sem espaço para o meu desenho! Espere! Gastei todo o papel? Ah não! Não posso mais desenhar! Mamãe! Tudo bem, querida! Acabou o papel! Não se preocupe! Veja isso! Basta passar o ferro sobre o papel e a tinta desaparece! Uau! Magia! Agora eu posso desenhar! Obrigada, mãe! De nada, querida! Siga em frente! Desenhe algo bonito! Em vez da minha boneca, mamãe! Aham! Legal, querida! Agora eu cansei! Em vez disso, vou brincar com esse ursinho! Ah! Não quero mais esse também! Vrum! Vrum! Ah! Eu quero um brinquedo novo! O que está acontecendo? A mamãe não gosta de barulho! Você tem um botão de desligar ou algo assim? Tudo bem! Pega as chaves do carro! Tudo bem! Pode pegar! Achei que isso poderia funcionar! E isso vai ser muito divertido! Uau! Ele é tão brilhante! E é todo meu! Eu não tenho carteira! Aperta meu cinto! Vamos arrasar! A segurança é importante! Vamos lá! Vrum! Uau! Eu sou o melhor motorista de todos os tempos! Bip-bip! Sai da frente! Bip-bip! Uau! Oi! Vejo meu carro! É incrível! Tudo bem com você, querida? Ah, ok! Entendi! Esse carro é chique, hein? Eu queria ter um carro assim! Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer... Hã? O que é isso? Um carrinho de brinquedo? Esse deve ser o meu dia de sorte! Eu posso dar ele pra Annie! Mas ela precisa de um lugar pra dirigir! Eu já sei o que fazer! Coloque uma camiseta branca em uma superfície plana. Use uma caneta preta pra desenhar uma linha curva. Faça isso por toda a camiseta. Desenhe uma segunda linha, formando uma estrada. Agora, desenhe as marcações da estrada. Depois de fazer isso, comece a preencher. Cuide pra pintar ao redor das marcações. Quando terminar, você deve ter algo assim. É hora de ligar os motores! Ei, Annie! Eu tenho algo pra você! Mas não é só isso! Uau! Uma estrada! Que incrível! Vrum, vrum! E eu ganho algo tipo uma mini massagem! Isso é ótimo, mãe! Esse é o carro mais rápido de todos! Veja isso! Ups! Tudo bem, querida. É só um pouco de dor nas costas. Ele errou o chute! Eu disse pra ele que era fácil! Aí dei o mesmo chute, mas da metade da quadra. E foi tipo aquela vez... Espera, o que é isso? Isso? Você puxa sim! É divertido de brincar! Ah, sim! Ganhei um também! Mas o meu talvez seja um pouco melhor que o seu! Uau! Aham! É enorme! Ah, quer almoço bom! Ei, quer um pirulito? Ah, não! Eu trouxe o meu! Ei, é bem maior que o seu! Bem, ok! Ele tá vestindo roupas de pop-its? Ei, gostou? Oi! Aham! São pop-its! A aula já vai começar! Olha só meu caderno novo! Não é lindo? Minha nossa! Você achou isso lindo? Espera! Seu caderno é liso e sem graça! Aham! É porque não preciso de um caderno fofo! A minha fofura supera a sua! Não acredito que você trouxe um cachorro pra escola! Cuidado! Ai! 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 O que foi? O que houve? Meu tornozelo! Mesmo? Depois daquela escorregadinha? Olha isso! Agora temos um tombo épico! Sério isso? Você tem que superar tudo e todos! Estão prontos? Ela vai amar o perfume que fiz pra ela! Uau! Nem acredito que você fez um pôster dela! Essa prova foi uma perda de tempo! Minha nossa! Olha ela! Ok! Vou deixar você retocar minha maquiagem! Nossa! Sua pele é impecável! Ela autografou! Ela autografou meu pôster! Fiz com violeta! Porque sei que é sua flor favorita! Ela tem um perfume divino! Uma casca de banana! Ah, não! Vou salvá-la! Não! Minha nossa! Consegui! Salvei a vida dela! Olha esse corredor cheio de otários! Ela é muito assustadora! Corre! Foi fácil! Olha aquelas fotos idiotas dos professores! Hora de fazer umas mudancinhas! Vamos lá! Bem melhor! O que ele tá fazendo ali? Ei! O que você acha que tá fazendo? Dá isso aqui! Toma o seu lixo! Vocês se merecem! Fora do meu caminho! Tem que ir pra essa aula idiota! Quem você pensa que é? Sai do meu lugar! Essa aula é a pior! O que tá olhando? Ei! Me dá seus fones! Isso vai deixar a aula mais tolerável! Amo essa música! O que está havendo aí? Ei! Ah, já chega! Não vou tolerar isso na minha sala de aula! Vou chamar reforços! Quem se atreve a colocar as mãos em mim? Mãe! O que você tá fazendo aqui? O que você pensa que está fazendo? Receber uma ligação do seu professor! Eu não te mando pra escola pra você desrespeitar seu professor! Uau! Que coisa incrível eu acabei de aprender! O resultado das provas! Um F! Tá certo! Isso significa que tem outra chance de aprender mais! Esse jogo é melhor! É tão divertido! Uau! O meu telefone! A tela quebrou! Uau! Quebrou pra valer! Que legal! Oba! Hora do lanche! É a melhor! Hora de ver o que tem pra comer! Pera aí! Cadê meu lanche? Uau! Caiu na mochila! Uau! Tá com a cara ótima! Mal posso esperar pra comer! E aí? Já tem ketchup aqui? Sim! Amo comida! É a melhor coisa! Acho você legal demais! E eu te trouxe isso! Quer ser minha namorada? Bom... Não vai rolar! Uau! Ela foi tão legal na forma de me rejeitar! Mas que coisa! Eu deveria mirar na minha boca! Ah! Refrescante! Uau! Seria incrível ganhar um monte de dinheiro! Olha o formato dessa estrela! Hora de começar a cortar! Isso é tão legal! Que ideia inovadora! Certo! Vamos ver como eu ensaio! Ups! Não creio! Ela quebrou com o estilo! Mal posso esperar pra ver o que acontece agora! Não! Coelhos não deveriam ter presas! O despertador! Melhor ir pra escola antes que me atrase! Ei! Um pouco atrasado, hein? Espera! Cadê minhas coisas? Ah não! Esqueci em casa! Droga! Ei! Me emprestou um lápis ou uma caneta? Tá! Toma! Você é sempre tão esquecido! Ufa! Que dia, hein? Ah não! Meu lanche! Deixei na cozinha! Não acredito! Por que parece que tem alguém me encarando? Por favor! Me dá um pouco do seu lanche! Ok! Tá! Você sabe que não resiste quando faz essa cara! Beleza! Melhor ir pra próxima aula! Ufa! Consegui! E não esqueci nada dessa vez! Espera! Só um segundo! Minha nossa! Minha cabeça! Cadê minha cabeça? Oba! Finalmente! Tô morrendo de fome! Hora de se jogar! Ei! Posso comer seu outro hambúrguer? Tô com tanta fome! O quê? Como você comeu tão rápido? Ok! Aqui! Embora eu ache que você já comeu um monte! Acabou de novo! Como isso é possível? Ok! Erga meu último hambúrguer! Tô nem aí! Esse filme é tão intenso! Ei! Vai pra lá e dá espaço pra mim! É isso que você tá assistindo? É isso que você tá assistindo? Que tenso! Ih, espera! Por que ela tá comendo a minha pipoca? Ela tem um balde! Ai, já comeu tudo! Beleza! Tô pronta pra isso! Hora da minha primeira série com pesos! Oh, que difícil! Oh, um sanduíche! Sim, eu quero! Oh, uma barra de chocolate? Sim, aceito! Um donut! Eu amo donuts! Melhor uma fanta pra ajudar a descer! Uau! A academia dá um trabalhão! Tô com tanta fome! Essa aula não acaba nunca! Ok, por que tá me olhando assim? Não, eu não tenho nada pra comer! Você tem lanche? Tô morrendo de fome! Não! Eu tenho que comer! Eu vou morrer! Esse papel tá sem sal! Ok, coragem! Está tudo bem ser aluna nova! Oi, sou nova aqui, hein? Uma aluna nova? Não tenho tempo pra isso! Alguém novo? Parece nerd! Não acho que vou me dar bem com eles! Vou só me sentar no meu lugar mesmo! Ela parece pobre! Fico triste só de olhar pra ela! Odeio ser aluna nova na escola! Às vezes, meninos e meninas têm suas prioridades! O que significa que às vezes, eles precisam de uma boa lição! Isso é muito justo! Que pilha de pratos sujos! Melhor você começar a trabalhar! Eu? De jeito nenhum! Você! Foi mal! Tenho que atender essa ligação! Chris! Mas que raios! Acho que não tenho escolha! Eca! Eu odeio lavar a louça! Por que tem ketchup em tudo? Hum! Isso me dá uma ideia! É hora de estrear minha caneta vermelha! E também minha caneta preta e o giz branco! Isso! Parece bem real! Vou ter que fingir direitinho! Ahem! Ah! Ai! Que dor! O que houve? O que foi? Ai! Que corte enorme! Certo! Senta aqui! Cuide de você enquanto eu lavo a louça! Obrigada, Chris! Doi demais! Ei! Do que você tá rindo? Um momento fitness! Vou treinar muito! Eu tô incrivelmente forte! Isso é tipo assistir a um filme ruim! Agora é a pior sequência! Ainda bem que essa Nutella vai apagar isso da minha mente! Ah! Eu tive uma ótima ideia! Um pouco de cola vai baixar a bola do Chris! Vou colocar isso de volta! Chris! Você pode abrir o pote pra mim? Tá tão difícil! Ainda bem que eu e meus músculos estamos aqui! O que você faria sem mim? Sim! Você vai precisar de muita força pra isso! Vamos, Chris! Você consegue! Ah! Por que tá tão difícil? Não adianta! Eu não consigo! Miseria pouca é bobagem! Vou fazer ficar ainda pior! Talvez eu deva tentar de novo! Você é impossível! Duvido que eu consiga abrir! Seus pulsos e músculos são de bebê! Aqui vou eu! Ah! Como isso é possível? Seus músculos são tão fraquinhos! Ah! Preciso voltar a malhar! Hahaha! Ele caiu direitinho nessa! Tô de olho em você! Não beba meu suco! Uh! Uh! Que assustador! Hum! Bem que eu gosto de um desafio! Tá na hora de um suquinho! Ah! Tá tão bom! E ele nem percebeu! Ah! Cadê meu suco? Acabou! Não sobrou nem uma gota! Eu sei que você fez isso! Ela foi longe demais dessa vez! É hora de ela levar uma lição! Beleza! Coube direitinho! Ah não! Minha mão tá presa! Ai meu Deus! O que a gente vai fazer? Segura firme! Eu vou conseguir! Espera! Tive uma ideia! Um pouco de azeite vai ajudar! Não! Ainda tá presa! Espera aí! Você tirou a mão! Te peguei! Você caiu nessa! Preciso de umas batatinhas pra me dar um up! Tô tão perto de bater esse nível! Ei! Cris! Ah! Sua cabeça tá bloqueando minha visão! Que tal você ficar quietinha, hein? Cris! O que você achou do meu vestido novo? Vamos! Podemos sair pra dançar! Desculpa! Não! Eu tô jogando! Mas eu já tenho os ingressos! Vamos! Vai ser divertido! Não! Passo! Ah cara! Acabaram os chips! Eu preciso pegar mais! Não acredito que ele não quer ir! Ele só quer saber desse jogo idiota! Hora de eu dar uma lição! Vou substituir a almofada por essa bacia de água! E agora coloco o cobertor de volta! Lá vem ele! E tá super concentrado no jogo! Lá vai! Você molhou as calças! Tá tão frio! O que você fez? Tô completamente encharcado! Agora eu tenho que me trocar! Hora de dobrar minhas roupas! Não quero que nada fique amassado! Aqui está! Absolutamente perfeito! Sem fiapos também! É só guardar! Cuidado! Cuidado! E aqui está! Bem no lugar! Agora eu tenho que terminar o resto! Roupas perfeitas me deixam muito feliz! Que beleza de cochilo! Tem muita roupa suja por aqui! Eu não quero arrumar tudo isso! Ei! Tive uma ótima ideia! Venham aqui roupinhas! Beleza! Já tenho tudo no jeito! Olha pra isso! Quase uma bola perfeita! É hora de ver se eu consigo um gol de primeira! Acômoda a cabeceia! A brateleira contra a taca! E gol no meu guarda-roupa! Arrasei! Ai! Me sinto nova depois de uma boa noite de sono! Hora de levantar e começar o dia! Oh! Que noite! Devo ter caído no sono enquanto estava jogando! Uou! Que bafo! Uou! Eu pareço um fantasma! Certo! Preciso cuidar dos olhos! Perfeito! Minha pele está bonita e macia! Tô cansado! É melhor dar um jeito nesse hálito! Isso vai ajudar! Quem precisa de escova de dentes? Beleza! Tá muito melhor! Eu amo esse sabonete que comprei! Não posso esquecer da loção! Nem do creme! Protetor solar também! Eu amo esse produto 10 em 1! Quem precisa de sabonete e shampoo? Eu deveria fazer mais tiktoks! De onde veio essa espinha? Só falta o toque final, um pouco de pó e pronto! Agora vou escolher meu look! Não! Sem chance! Hum! Melhor fazer o teste do cheiro! Nada mal! Parece que tô pronto pra ir! Mal posso esperar pra sair pra dançar de novo! Mas não dá pra usar isso agora! Por que eu não tenho nada pra vestir? É tão bom sair de casa! Finalmente! Peraí! Tá de noite? Que droga! Que droga! Acho melhor voltar pra dentro! Tchau, tchau!